Fechou. Olá, gente. Boa noite. Vamos enchendo aí. Estou vendo que já tem gente aqui da UFA. Olha o Henrique de novo. Tudo bom, Henrique? Henrique foi meu calor lá no NB. Ah, que legal. Mundo pequeno. Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma palestra nossa. Hoje a gente está com um assunto muito interessante e diferente. Espero que tenham aí os interessados na paleontologia. Eu queria que minha sobrinha de cinco anos assistisse a palestra. Mas eu acho que ela não vai entender, não. Muito menina ainda, né? Mas ela ama. Ela adora paleontologia, na verdade. Ela adora todos os fósseis e dinossauros, essas coisas. Tomara que vocês gostem. Legal. Bom, então vamos começar, né? Hoje a gente tem o prazer de trazer aqui a doutora Lucy Souza. Vou apresentá-la devidamente. Lucy Souza é a mulher transgraduada em licenciatura e bacharelado pelo curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, a UFA. É formada no mestrado e doutorado de zoologia do Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E as pesquisas da presente autora consistem em estudos focados em biologia sistemática, filosofia da ciência, morfologia e evolução de crocodilianos, paleontologia, representatividade na ciência e sistemática filogenética. Ela foi orientada pelo Alexandre Kellner, diretor lá do Museu Nacional. E dentro dos seus artigos publicados, os mais recentes, 14, hein? Nossa! Os mais recentes estão no Journal of South American Science e no Journal of Vertebrate Paleontology. Então, hoje a gente vai começar aí com um papo sobre os jacarés. Muito obrigada, Lucie, valeu pela contribuição e vou compartilhar aqui a sua apresentação. O prazer é todo meu e uma honra enorme e espero muito que vocês gostem. Então, já pode começar, né? Sim, senhora. Então, boa noite a todo mundo. Obrigado. Boa noite a todo mundo que está assistindo, né? Espero que estejam todo mundo bem dentro do possível. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Geologia pelo convite, por ter essa oportunidade de espaço de fala. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho dessas... Um pouquinho desses estudos que eu faço. E não poderia, então, ser diferente, né? Então, o título dessa palestra meio que é uma provocação, né? Mas, afinal, jacarés são fósseis vivos? E aí eu vou tentar responder isso com vocês, né? Trazendo algumas fundamentações teóricas. E a gente vai chegar a uma conclusão no final. Sem spoilers, né? Bom, em termos de diversidade do clado de crocodilha, né? Que seria todos aqueles animais que são os crocodilianos viventes, né? E todas as formas fósseis mais aparentadas a eles formariam um grande clado chamado de crocodilha. E esse clado, até o começo desse século, a gente tinha quase certeza absoluta que existiam 24 espécies de crocodilianos. E que esse número era muito bem suportado, né? Pela morfologia dos organismos, tanto pela morfologia externa quanto pela morfologia interna, principalmente óssea, do crânio. E até o começo dos estudos com tecnologias moleculares, eles também possuiriam, né? Essa evidência molecular suportando essa diversidade em termos de número de espécies. Só que à medida que esse século foi passando, né? Com o passar dos anos, a gente teve um surpreendente aumento no número total, né? De crocodilianos viventes. Atualmente, o número oficial é de 28 espécies, ou seja, já aumentou 4, né? Então foram para 28. E esse número tende a aumentar para pelo menos 32, baseados em estudos filogeográficos e comentários sistemáticos que já estão publicados, apontando que algumas espécies, principalmente algumas espécies aqui do Brasil, da América como um todo, né? Talvez seriam populações de espécies diferentes que vêm sendo consideradas como da mesma espécie. Então, caso esses estudos realmente confirmem essas suspeitas, esse número poderia chegar até 32 espécies de crocodilianos. Então, isso seria um aumento significativo que teria consequências enormes na forma com que a gente vê, entende e estuda esses organismos, inclusive também num aspecto que eu vou tangenciar muito superficialmente nessa apresentação, que é a questão da conservação desses animais. E, bom, a distribuição deles, né, dos crocodilha como um todo, é bastante ampla, então a gente considera que eles têm uma distribuição predominantemente tropical, mas também subtropical, e incluindo algumas espécies, como vocês podem ver nessas manchas azuis, incluindo algumas espécies que teriam essas capacidades adaptativas suficientes para fazer incursões marinhas e até mesmo sobreviver a alguns períodos de tempo dentro de águas salobras, né. Então, tradicionalmente, a gente tem essa visão de que jacarés e crocodilianos como um todo, eles seriam animais restritos a rios de água, rios, né, água doce e tudo mais, e tendo nessa interface terra-água doce, mas existem espécies, principalmente a espécie australiana e a espécie norte-americana, que é o acutus, né, crocodilos acutus, a norte-americana, e a crocodilos porosos, que é a australiana, eles têm relatos incríveis de atravessar braços de mares enormes e saudáveis, né, sem ficarem doentes e tudo mais. Então, são organismos extremamente versáteis e que estão amplamente distribuídos pelo nosso planeta. E, bom, apenas a Europa não tem hoje em dia, né, Europa, Groenlândia e a parte norte da Ásia, né, que não tem nenhuma diversidade de crocodilianos viventes. E aqui, para a América do Sul, é um crocodiliano, né, o crocodilos intermédios, que é o crocodilo dorinoco, que é o maior predador da América do Sul. Ele é o maior predador da América do Sul. Então, assim, para vocês entenderem a importância dos crocodilianos na fauna e na diversidade do nosso planeta atual, num continente gigantesco como a América do Sul, o crocodilo dos intermédios, ou seja, um crocodiliano, é o maior predador desse continente inteiro. Então, isso ilustra um pouco, né, o papel e importância desempenhada por esses organismos, né, como animais carnívoros e predadores. E aí, na América do Sul, mais especificamente, e aí, obviamente, incluindo o Brasil, a gente tem seis espécies até o momento, né, esse número podendo aumentar, né, mas a gente tem atualmente seis espécies descritas pertencentes a três gêneros. A maior de todas é essa aqui de cima, que é o Melanosucos niger, que é uma espécie predominantemente amazônica, né, e que tem animais que podem facilmente chegar a quatro, cinco metros de comprimento. Então, são animais gigantescos. E depois, a gente tem o gênero caimã, que é o mais diversificado aqui na América do Sul. E a gente tem o caimã latirostris, que é famoso lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que é o jacaré do papo amarelo. A gente tem o caimã e acaré, que é esse que tá com a borboletinha no focinho, que é o jacaré do Pantanal. E a gente tem o caimã crocodilos, que tem uma distribuição bem ampla até, que é o jacaré tinga. E a gente tem, por fim, o último gênero, com duas espécies, que é o Paleossucos palpebrosos e o Paleossucos trigonatos, que juntos, né, esses organismos, são um dos menores representantes viventes em termos de tamanho e massa do clado crocodilha como um todo, né. Então, eles são animais que, quando gigantescos, atingem dois metros de comprimento, assim, são registros raríssimos. O mais comum é que eles tenham um metro, um metro e pouquinho de comprimento. Então, são animais bem menorzinhos que os outros, que comumente tem mais de dois metros, alguns chegando a três, e eles, então, são os menorzinhos, rivalizando em menor tamanho, né, uma espécie africana chamada Osteulemos. Então, existem, dentro, então, dessa diversidade atual de crocodilianos, animais que são gigantescos, como, por exemplo, o Melanosucos, que, como eu mencionei, chega a cinco metros, às vezes, seis metros. E a gente tem os crocodilos porosos, por exemplo, né, que eu já mencionei, que fazem essas incursões marinhas que podem chegar a seis metros, alguns registros históricos de oito metros. Então, são animais gigantescos, mas também possuem esses animais pequenininhos de um metro, um metro e meio, e também desempenham papéis completamente diferentes em termos de nicho ecológico. Bom, essa é a distribuição, então, dessas espécies que eu mencionei, e notem que existem regiões em que a gente tem uma sobreposição desses organismos. Então, aqui na América do Sul, a gente tem uma das maiores diversidades, na verdade, a gente tem a maior diversidade atual de crocodilianos viventes, né, coexistindo, e na floresta amazônica, a gente tem a região em que existe a maior quantidade de espécies coexistindo no planeta, né, então a gente tem os melanossulcos, a gente tem um pouco de caimã latirrostres que pode chegar, a gente tem os paleossulcos, a gente tem o jacaretinga, e até os jacarés do Pantanal, às vezes, chega nessa região. Claro que esses são registros históricos, com o avanço do desmatamento, a caça desenfreada e proibida, na verdade, né, então essas caças ilegais e a fragmentação dos ambientes, a poluição dos rios, lagos, gera uma distribuição real, um pouco diferente dessa projeção apresentada, mas há alguns anos atrás existe essa certeza que esses animais coexistiram em ambientes muito similares, dividindo rios e lagos e se especializando, né, em ambientes ligeiramente diferentes, presas ligeiramente diferentes. E aí entra, então, a discussão, né, referente à pergunta dessa palestra, né, que se os jacarés são fósseis vivos, mas o que é um fóssil vivo, né? Então, para quem vem da geração do Pokémon, né, existia uma máquina lá no jogo que literalmente trazia um fóssil de volta à vida. Então, isso seria um fóssil vivo? Não sei, né, vamos ver. E, bom, os primeiros usos, ou os usos mais comuns, pelo menos no século passado e retrasado, assim, para o termo fóssil vivo, era quando você encontrava uma espécie fóssil, descrevia ela, né, você propunha uma espécie para essa espécie fóssil, achando que pertencia a um animal extinto, mas depois, com o avançar das descobertas, você descobria que esse animal, né, essa espécie ainda possui representantes viventes. Então, ela não é uma espécie extinta, ela ainda é uma espécie que está existindo aí no planeta, então isso daria o nome de fóssil vivo, né? E aí aqui eu trago dois exemplos, né, que é o cachorro vinagre, que foi descrito pelo Peter Lund, que é um paleontólogo, na verdade ele é dinamarquês, mas viveu em Minas quase a sua vida inteira, profissional, pelo menos, e ele descreveu, baseado em fósseis de caverna, o cachorro vinagre. E depois se descobriu que essa espécie ainda era uma espécie vivente, estava ocorrendo por aí, e tudo mais. E o celacanto também foi primeiramente descrito como baseada no registro fóssil, mas depois, essa moça da foto que me fugiu o nome agora, ela, e eu esqueci de colocar, perdão, ela encontrou no mercado de peixes na África do Sul durante suas férias, um celacanto sendo vendido, então ela comprou esse animal e pôde confirmar, né, que pertencem à mesma espécie do celacanto que foi descrito, o fóssil que foi descrito como celacanto. Então, trazendo muitas aspas à vida, né, esses organismos fósseis. A gente pode falar de plantas como, por exemplo, a gincubilob e tudo mais, que você tem representantes viventes e fósseis relativamente antigos dessas mesmas espécies. Então, esse seria um dos conceitos de fóssil vivo. Mas aí, o termo, ele foi se popularizando e foi ganhando alguns outros usos, e nunca um uso formal, né, sempre um uso mais informal, mais em diálogo, mesmo entre cientistas, ele tinha muito essa questão da informalidade. E termos que não têm uma definição muito precisa, eles tendem a variar a sua definição e o seu uso e podendo gerar dúvidas, dificuldades e tudo mais. É no entendimento desse termo, né. Então, outros dois sentidos que o termo fóssil vivo pode ter, um deles é qualquer animal vivente que pareça muito com seus ancestrais fósseis. Então, por exemplo, os crocodilianos é um exemplo maravilhoso, né, de animal que se parece muito com animais fósseis. Então, aqui tem uma foto do voyeur robustus, que é uma espécie de crocodiliano lá de Madagascar que existiu há alguns milhões de anos atrás. A gente tem aqui um outro crocodiliano que coexistiu com dinossauros. então, há pelo menos 65 milhões de anos atrás e todos eles num modo muito geral e para quem não é especialista no grupo poderia ter certeza que são a mesma coisa, é muito atrativo lidar e chamar esses organismos como sendo fósseis vivos, como sendo animais que permaneceram estáveis ou que permaneceram sem se modificar ao longo de todos esses anos. E aí, um outro sentido também é que os jacarés, os crocodilianos como um todo, se você tem o registro fóssil dele, então ele poderia ser considerado um fóssil vivo. Então, não necessariamente você precisaria descobrir o fóssil vivo primeiro, o fóssil, descrever a espécie e depois achar um bicho vivo. Bastava você ter o animal vivo e os ancestrais fósseis que ele já poderia ser um fóssil vivo. E aí, cada uma dessas definições, cada um desses usos, desses termos, tem suas vantagens, suas desvantagens e traz consigo também certos preconceitos que a gente vai assimilando. Então, muito geralzão, essas são as visões de fóssil vivo que a gente pode encontrar por aí. Mas, então, antes da gente entender de fato dentro da ciência o que um fóssil vivo quer dizer, a gente precisa entender, então, um pouquinho melhor alguns termos científicos da biologia, mais especificamente. E começando, então, pelo mais controverso de todos, né, que é evolução ou seriam evoluções, né, porque o termo evolução, ele é um termo que foi coaptado pela biologia, né, o termo evolução no sentido originário da palavra, ela remete a uma mudança que traga progressão em algum sentido. Então, como pode ver aqui no meio, né, o evoluir, uma coisa que evolui é uma coisa que melhora progressivamente, é uma coisa que atinge um novo patamar e sempre com essa ideia de progressão. E quando o Darwin, por exemplo, né, que é um dos evolucionistas mais famosos, né, quando o Darwin escreveu o seu livro, ele não traz esse termo evolução, ele traz os termos referentes a duas outras teorias que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o termo evolução, ele vem aparecer de uma forma como um termo coaptado do português, da língua comum para a biologia, e trazendo esse sentido de evolução biológica, lá pela terceira edição que eles começam então a aplicar, né, a utilizar o termo evolução. E aí ele passa a deixar de ter um sentido de progressão e passa a ter apenas um sentido de modificação, ou seja, coisas que evoluem são coisas que se modificam ao longo do tempo. Então, se a gente vai falar de evolução na biologia, a gente está querendo se remeter a essas modificações ao longo do tempo. E como que essas modificações ao longo do tempo ocorrem, né, como a gente é capaz de explicar essas modificações ao longo do tempo? Aí entram, então, as duas teorias que eu mencionei. Uma delas é essa da esquerda, né, que é a descendência com modificação ou hereditariedade, que ela tenta explicar causalmente, né, o porquê que nós parecemos com os nossos ancestrais e porquê os nossos descendentes parecem com a gente. Então, existe toda uma teoria que hoje em dia possui um viés molecular muito mais bem entendido do que nessa época, em que somos capazes de explicar como a transmissão dessas características são feitas de um organismo para o outro, dos parentes, né, ou seja, dos descendentes para os ancestrais, quer dizer, dos ancestrais para os descendentes, e a outra teoria é a teoria que ficou muito popularizada num rascunho do Darwin, né, em que ele escreve I think, ou seja, eu penso e desenho uma arvrinha toda feinha lá e nessa sumarização ele traz a ideia da outra teoria que essas duas teorias estão juntas dentro desse termo que nós chamamos de evolução, que é a teoria da ancestralidade em comum, ou seja, da mesma forma, então, que a hereditariedade ela traz essa ligação entre a prole e os progenitores, a ancestralidade em comum, ela reza a lenda, né, vamos dizer assim, ela traz como explicação que organismos que hoje em dia são muito diferentes, eles tiveram em algum momento no passado algum ancestral em comum e por isso que eles compartilham, mesmo que poucas, algumas similaridades. Então, por exemplo, se a gente pensa em nós seres humanos em uma borboleta, o ponto que a gente, que a ciência nos diz que nós compartilhamos um ancestral em comum foi lá atrás, muito provavelmente naquele grupo que a gente chama de bilatéria, ou seja, é muito lá atrás, né, depois cada uma dessas linhagens, né, seguiram suas histórias evolutivas próprias, mas nós somos capazes de identificar algumas similaridades entre humanos e insetos, são muitas? Não, não são muitas, mas as poucas que existem, nós somos capazes de explicar por meio dessa presença de um ancestral em comum entre esses grupos mesmo tão distantes. Então, falar de evolução é tentar entender as similaridades que a gente observa entre os organismos, sejam eles viventes, sejam eles fósseis, por meio da hereditariedade e por meio da ancestralidade em comum. Então, basicamente, é isso que é evolução. E aí, quais são os mecanismos, né, da evolução? Os mecanismos da interrogação, porque na filosofia isso é uma discussão meio ampla, se essas coisas que a gente diz que é mecanismo de fato são mecanismos e tudo mais, mas é mais comum vocês encontrarem como mecanismos da evolução. A gente tem aqui à esquerda, né, a seleção natural, que foi a proposta do Darwin e Wallace, né, que você tem uma variabilidade observada numa população e que essa variabilidade e os indivíduos dessa população, eles são diferencialmente selecionados pelo ambiente, gerando diferentes fitness. O que é o fitness? É justamente a capacidade hereditária desses organismos, ou seja, a capacidade reprodutiva deles, de deixar descendentes viáveis para o ambiente. Então, quando você tem, assim, um organismo com fitness alto, ele vai ser um organismo que vai ser capaz de chegar à vida adulta, à maturidade sexual, se reproduzir e que a prole que ele gere seja capaz também de atingir esse mesmo sucesso que ele obteve. Então, decorrente dessa seleção que o ambiente, predadores e tudo mais, gera nos indivíduos dessa população, indivíduos diferentes com características diferentes vão ser selecionados para pressões iguais de formas diferentes. Resultando, então, que determinados organismos terão um maior sucesso em determinados ambientes, enquanto que determinados organismos terão maior sucesso em outros ambientes. e isso falando de organismos da mesma população. Então, isso é o que, muito resumidamente, a gente fala que a evolução e, no caso, por meio da seleção natural, o que sobrevive não é o mais forte, não é o mais poderoso, e sim aquele que tem as características necessárias para se adaptar ao ambiente em que ele se encontra. Então, a adaptação é a palavra-chave nesse quesito de seleção natural. E aí, notem que você, na seleção natural, você tem uma tendência à uniformização da diversidade. Ela tende a se uniformizar, ela tende, ou seja, como aqueles que são mais bem adaptados vão ter maior sucesso reprodutivo, eles tendem a se reproduzir mais, a sobreviver mais tempo e, consequentemente, essas feições tendem a aparecer com maior frequência na população. Agora, do lado direito, que são teorias que derivam de um contexto mais neodarvinista em que se inclui as discussões moleculares, genéticas e tudo mais, a gente fala da deriva genética. E a deriva genética, ela já é uma feição mais estocástica, mais aleatória da evolução, em que ela vai tentar explicar como que determinadas variações surgem nas populações e como elas se estabilizam dentro dessas populações. então ela vai tratar das mutações aleatórias, ela vai tratar de efeitos gargalos, por exemplo, em que ocorre alguma catástrofe que elimina parte dessa população de forma aleatória, ou seja, sem adaptabilidade, sem que seja possível que esses organismos se adaptem a essa mudança e, consequentemente, os que sobram, estando ou não mais adaptados, serão aqueles que irão perpetuar o seu pool genético, as suas variabilidades morfológicas. Então, esses, muito resumidamente, seriam os mecanismos principais, né, desse processo evolutivo. E aí, então, uma vez que a gente entende isso, a gente pode chegar, então, no porquê que um fóssil vivo não pode existir. E aí, eu convido vocês a ler esse trabalho de colegas aqui brasileiros, que está escrito em português, é um trabalho muito interessante, que diz, de forma muito clara didática, né, o porquê que um fóssil vivo não pode existir. E, bom, esse conceito de fóssil vivo, como eu falei, ele tem diferentes usos, né, mas todos eles carregam essa mesma deficiência que eles rebatem. E aqui ao lado, a gente tem três formas, né, de construir diagramas para representar os processos evolutivos. No primeiro, a gente tem um diagrama que vai dar uma noção de quais grupos são mais abrangentes e incluem os grupos menos abrangentes. Nesse segundo, a gente, nessas bolinhas pretas, a gente tem os terminais, que são as espécies que a gente está tentando entender. Enquanto que nessas bolinhas brancas, a gente tem os ancestrais hipotéticos que são gerados como hipóteses explanatórias baseadas na teoria da ancestralidade em comum e da descendência com modificação para explicar as similaridades compartilhadas. Então, por exemplo, para mim entender por que o 3 e o 4 compartilham determinada característica, eu explico esse compartilhamento dessa característica invocando um ancestral comum entre elas, que no caso é o 5, em que essa característica compartilhada se originou e se fixou e foi transmitida para frente. E no último cladograminha ali, na verdade não é um cladograma, no último diagrama, a gente tem, então, um estabelecimento de relações diretas entre os ancestrais e os descendentes. Então, nas bolinhas pretas terminais, você teria as espécies viventes, por exemplo, nessas bolinhas pretas dos nós, você teria uma espécie fóssil, por exemplo, que supostamente teria sido o ancestral compartilhado desses dois organismos. E aí, é muito comum você ver árvores evolutivas da nossa linhagem, dos seres humanos, que trazem esse tipo de diagrama. E esse tipo de diagrama não é o diagrama que a gente trabalha, o diagrama que a gente trabalha é esse do meio, em que a gente invoca uma hipótese de ancestral para explicar as similaridades. Isso quer dizer, então, que é um pré-requisito para o nosso método de estudo filogenético funcionar, que os ancestrais sejam sempre hipotéticos, sejam sempre uma hipótese explanatória, porque são por meio delas que nós somos capazes de entender as perguntas que a gente está fazendo. E decorrente disso, você passa a ter a impossibilidade de que uma espécie do nó continue viva como um ramo terminal. Então, basicamente é isso, né, quando você vai fazer uma inferência filogenética, todas as espécies, sejam viventes ou fósseis, que você conhece, elas entram como ramos terminais. E todos os nós que vão conectar esses ramos terminais sempre serão hipóteses filogenéticas para explicar as similaridades compartilhadas entre esses organismos. E aí, a gente chega no que, na minha opinião, foi um dos maiores popularizadores científicos do fóssil vivo, que é o equilíbrio pontuado, que foi proposta pelo Ed, Eldred, eu nunca consigo falar o nome dele, Eldred e o Gold, que foi esse capítulo do livro Models in Paleobiology, em que eles defendem que, do lado esquerdo, a gente tem o que tradicionalmente se pensava, né, que ao longo de um tempo, a gente teria os indivíduos variando em termos de estrutura e essas estruturas iam se modificando ao longo do tempo meio que de uma forma contínua, como pode ser exemplificado por essas conchinhas, né, ao longo da evolução dos organismos, a gente teria essas variações acontecendo, enquanto que na teoria do equilíbrio pontuado, a gente teria não uma mudança contínua, a gente teria patamares de não evolução, ou seja, a gente tem essas linhas pretas grossas e a gente tem as linhas pontilhadas. As linhas pretas grossas seriam os momentos em que você tem a êxtase, ou seja, você não está variando a morfologia em termos de espécie, então você não está gerando novas espécies nessas linhas pretas, enquanto que nas linhas pontilhadas você está variando ali no eixo da morfologia, então é ali que você está gerando a modificação, então você teria momentos de modificação e momentos de êxtase, de continuidade, e isso se alternaria ao longo da evolução dos organismos. E aí nesse contexto é muito interessante pensar que fica extremamente plausível você conceder a ideia de um fóssil vivo, porque, por exemplo, se os crocodilianos viventes são representantes de um período de êxtase, de não modificação morfológica, eles seriam então representantes de uma linhagem que não se modificou ao longo dos milhões de anos. Então, por bem ou por mal, essa teoria do equilíbrio pontuado que vem para rivalizar aquela ideia de modificação lenta e gradual que o próprio Darwin defendia, ajudou a popularizar essa visão de fósseis vivos dentro da ciência e fora da ciência. Então, animais que teriam essa similaridade morfológica, animais viventes que teriam essa similaridade morfológica com os seus fósseis conhecidos, seriam organismos que representariam essas linhagens de não modificação, de permanência morfológica, ou seja, seriam então fósseis vivos. E aí existe, eu esqueci de pôr a figura aqui, mas existe um livro que se chama Fósseis Vivos e Discussões do Eldred e de mais um outro autor que trazem vários exemplos de vários organismos que seriam fósseis vivos. E aí hoje em dia o equilíbrio pontuado ele já já é meio que pouco aceito, pelo menos pelo que eu tenho visto por colegas e nos artigos publicados e ele vem sendo lentamente substituído por aquilo que seria uma uma fusão entre aquela ideia darwiniana de modificações lentas e graduais e essa ideia de períodos de modificações rápidas e de não modificações. Então nasce essa ideia de que você teria momentos de equilíbrio só que durante esse momento de equilíbrio você tem essas modificações acontecendo só que essas modificações não seriam suficientes por exemplo para a gente reconhecer uma nova espécie enquanto que a gente teria esses momentos de macromutação ou macroevolução em que aconteceria rápidas evoluções e nessas rápidas evoluções você geraria novas espécies. Atualmente essa é uma das visões mais bem aceitas para explicar por exemplo a origem das tartarugas em que você teria os ancestrais das tartarugas que ainda não teriam cascos por exemplo e que o casco surgiria como um desses processos de rápida modificação e soma de fatores que resultaria nessa nessa aquisição do casco num momento muito rápido na história da evolução do grupo e que muito dificilmente a gente encontraria fósseis desse período porque teria sido um momento rápido que aconteceu em poucos milhares de anos. E aí só para finalizar essa discussão sobre evolução e fósseis vivos é muito importante que a gente entenda que um trabalho que saiu esse ano do Brochu e do Sunhal que são grandes especialistas em crocodilianos que eles trazem justamente essa discussão baseada na diversificação que nós estamos observando dos crocodilianos viventes eles projetam essa diversificação também para as espécies fósseis o quanto nós seríamos capazes de reconhecer sem dados moleculares e fósseis geralmente são muito incompletos como a gente seria capaz de reconhecer se o fóssil que a gente está estudando é de fato de uma espécie vivente ou de um ancestral já extinto dessa espécie vivente então eles trazem esse review essa discussão sobre isso e pontuam sempre contra essa noção de que os crocodilianos seriam fósseis vivos porque na verdade eles são animais extremamente diversificados e modificados e eu vou tentar daqui a pouco deixar isso um pouco mais claro e aqui nessa arvrinha do lado é um diagrama que ilustra todos os níveis de relações hologenéticas que é um termo que foi proposto pelo Hennin que são os níveis de hipótese que existe dentro do estudo da biologia sistemática e nesses diferentes níveis vocês observam aqui na esquerda as hipóteses filogenéticas elas seriam o último nível de conhecimento elas seriam em termos de ranqueamento aquele último nível que a gente alcançaria e dentro então desse último nível olha quantas outras hipóteses a gente trabalha e todas essas hipóteses esses níveis de diversificação que a gente precisa explicar dentro da anatomia dos animais que a gente estuda eles são hipóteses que representariam essas modificações que acontecem ao longo do tempo que supostamente seriam esses equilíbrios que o Eldred e o Gold propõem então na verdade não são equilíbrios são momentos de modificações só que não nos níveis filogenéticos ou nos níveis específicos mas modificações nos outros níveis contidos dentro desses níveis de conhecimento mais abrangentes então a gente continuaria tendo modificações antogenéticas populacionais entre específicas mas talvez em momentos mais raros ou mais curtos com modificações das pressões de seleção ou por acasos como o efeito gargalo da deriva genética a gente geraria por fim esses cenários propícios para grandes modificações que resultariam por exemplo no reconhecimento de novas espécies e aí agora para não fingir para não ter sido um clickbait eu vou falar dos jacarés agora que a gente entendeu a teoria e entendeu mais ou menos como se aplica a ela eu vou falar um pouquinho das histórias do jacaré mostrando aqui para vocês muito rapidamente esse jacaré tinga maravilhoso que tem aqui no Musa no Museu da Amazônia que é onde eu trabalho e ele é o nosso mascotezinho muito fofo e então inspirada nele eu vou falar um pouquinho dos jacarés e aí de cara a primeira coisa que eu preciso deixar muito claro para quem não faz nem noção da evolução dos jacarés é que eles fazem parte de grupos ósseis principalmente muito amplos na minha tese eu trabalhei com o clado o primeiro clado que inclui o clado crocodilha então seria o ancestral comum dos bichinhos mais próximos dos crocodilianos viventes mas que não são crocodilianos que é o eusúquia somando os eusúquia viventes e fósseis né a gente tem uma diversidade de pelo menos 240 e poucas espécies então isso é só um clado pequeno que está aqui nessa arvrinha da esquerda né seria o representado pelo crocodilha ali em cima então a gente teria essa representação essa diversidade toda né só nesse momento de evolução bem curto do cretáceo para frente e tudo mais enquanto que para trás disso a gente começa a ter clados muito mais amplos como os crocodiliformes como os crocodilomorfa como os súquia como os pseudosúquia e aí a gente entra em arcosáuria e aí a linhagem pseudosúquia né ou crorotarse dependendo da vertente que você está seguindo ela tem uma diversificação muito gigantesca de animais com animais que já foram confundidos com dinossauros já foram confundidos com outros grupos mas que na verdade eram em uma última instância né alguns parentes dos jacarés que a gente conhece hoje em dia então para ter esse conhecimento dos jacarés que a gente tem hoje em dia a gente precisa muito mesmo olhar para as para as linhagens que deram origem aos animais que nós conhecemos hoje em dia e são linhagens extremamente diversificadas com animais terrestres carnívoros herbívoros que tinham molares que parecidos com molares né que tinham alguma capacidade de mastigação que tinham capacidade de correr que eram extremamente adaptados ao ambiente marinho alguns parecem inclusive com muito vagamente com golfinhos porque tem nadadeiras né foram grupos talatosúquia né que são crocodiliformes que as patinhas os dígitos né se modificaram igual acontece com as baleias né e fica aquela forma de nadadeira então são animais que se diversificaram muito e dentro dos próprios crocodilha né que seria então essa linhagem que inclui os viventes a gente também tem grupos por exemplo que eram terrestres animais que há poucos milhões de anos atrás existiram aqui na América do Sul na Austrália na América do Norte na Europa que eram crocodilianos totalmente terrestres e predadores extremamente carnívoros de animais terrestres né então só pra ilustrar que há pouquíssimos milhões de anos atrás a gente tinha uma diversidade muito maior do que a que a gente sequer imagina em termos de crocodilianos e aí aqui então nessa árvore de um trabalho que eu tive a oportunidade de participar só pra ilustrar o que tá em laranja o que tá em laranja são espécies que a gente infere como animais terrestres o que tá em azul são animais que a gente infere como sendo marinhos né os verdes seriam animais que desculpa o verde é o animal terrestre e o laranja são animais semi-aquáticos como os crocodilianos viventes e aí se você der uma rápida olhada nessa diversidade toda a gente vê que os crocodiliformes os crocodilomorfa né eles conquistaram ambientes diferentes e momentos diferentes por linhagens evolutivas diferentes isso tudo quer dizer que por mais que a gente pense pô lá no cretáceo existiu um crocodiliforme que viveu com dinossauros e ele era semi-aquático então ele é um os jacarés atuais que parecem com ele são fósseis vivos não porque eles pertencem a linhagens completamente distintas que adquiriram essas adaptações para esse ambiente semi-aquático de formas completamente distintas por mais que compartilhem similaridades por serem crocodilianos crocodiliformes né eles tiveram processos evolutivos diferentes então na verdade olhar para o grupo dos crocodiliformes é você ver diferentes histórias ricas e diversificadas que geraram organismos extremamente bem adaptados para os mais variados grupos grupos não né para os mais variados ambientes e por algum motivo que a gente ainda não conhece muito bem o grupo como um todo os crocodiliformes eles têm dentro dele essa capacidade de se readaptar aos ambientes que ele já foi adaptado então igual eu falei as linhagens semi-aquáticas que deram origem aos crocodilianos né que inclui as formas viventes reconquistaram o ambiente terrestre enquanto que lá nos crocodilomorfos lá no terrasco jurássico e tudo mais a gente tinha predominantemente animais terrestres que conquistaram um ambiente marinho e semi-aquático então são animais que estão evoluindo a todo momento que possuem uma história evolutiva por processos extremamente complexos que passam muito longe de qualquer uma dessas definições de fóssil vivo que a gente discutiu aqui e aí só pra ilustrar mais especificamente o caso dos jacarés né essa daqui é uma árvore filogenética de um trabalho que eu fiz parte também que publicou essa espécie que a gente fala popularmente que é o jacaré com chifre que é o acresucos paquitemporales que é um animal que viveu uns 10, 8 milhões de anos atrás lá no Acre e ele é esse animal aqui de cima que tem esses chifrinhos esses cornos desenvolvidos e essa árvore filogenética ela ilustra o clado que chama caimanine que é o clado que inclui os ancestrais e os jacarés viventes os jacarés viventes estão tudo aqui embaixo né os caimão os milanosucos os paleossucos estão aqui no meio e se vocês olharem olha essa quantas espécies né que vem evoluindo desde lá da transição do cretáceo então se você pega por exemplo por exemplo o o aligator mississipiensis que é o animal vivente mais próximo do nosso jacaré ele sequer está nessa árvore evolutiva ele está em uma outra linhagem que já se diversificou a pelo menos desde o cretáceo então assim são pelo menos 65 milhões de anos desses animais evoluindo independentemente um do outro então isso definitivamente não dá para considerar que esses animais sejam fósseis vivos não dá para considerar que esses animais passaram por esse por todo esse período sem se modificar e a prova disso justamente está nos fósseis e nas modificações que nós observamos tanto especificamente quanto filogeneticamente e aí para ilustrar mais ainda o grupo irmão que contém os jacarés do gênero caimã e do gênero melanosucos é a linhagem que dá origem ao maior crocodiliano do mundo que é o purussauros brasileenses que é esse crânio que eu estou fazendo pose aí do lado toda toda pose da blogueirinha que esse crânio tem um metro e quarenta de comprimento só o crânio então assim as estimativas que nós temos desse animal é que ele teria pelo menos 12 a 13 metros de comprimento total sendo então o maior crocodiliano que já existiu e esse animal ele está há 8 4 milhões de anos atrás que ele vivia aqui na região do Amazonas do Acre e tudo mais então assim o Acressucos ele é um ancestral né do 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 purussauros e vendo o Acressucos a gente consegue detectar características como o tamanho das fenestras da narina e de estruturas que estão relacionadas direto ou indiretamente com a termorregulação do animal já estavam presentes no Acressucos que foram pré-adaptações essenciais para que a linhagem que viesse a gerar o purussauros fosse capaz de atingir esses grandes tamanhos porque como os crocodilianos são animais ectotérmicos eles dependem muito do ambiente para regular a temperatura do corpo mas também eles têm estratégias fisiológicas comportamentais e morfológicas para tentar usar o ambiente a favor deles e uma delas quando você é um animal gigantesco qualquer animal gigantesco sempre vai ter o problema do superaquecimento porque como o seu volume é muito grande você passa a ter uma maior dificuldade de dispersar esse calor para o ambiente então quando você tem narinas amplas e sistemas de vasos sanguíneos para fazer essas trocas do sangue quente com o ambiente com a temperatura do ambiente que é mais frio você passa então a ter um sistema mais eficiente para termorregular seu corpo e consequentemente como eu falei essas feições anatômicas já estavam presentes no acresucos que era um animal do tamanho de um melanossucos e que consequentemente era útil para ele mas que não talvez até um pouco exagerada se a gente fosse pensar numa forma bem utilitarista para a evolução então isso tudo essa historinha que eu estou contando é a evolução do maior crocodiliano do mundo que aconteceu há poucos milhões de anos e que está diretamente relacionada para a gente entender a origem e evolução dos nossos jacarés atuais então todos esses jacarés que nós temos hoje em dia tem algum grau de parentesco ou melhor compartilha um ancestral em comum relativamente recente com a linhagem que deu origem ao purosauros eu acho isso fascinante e aí só para finalizar então a gente precisa então relembrar que quando a gente está falando de evolução a gente está trabalhando com diferentes níveis de hipótese e que as hipóteses filogenéticas são essas que a gente vai invocar um ancestral comum como uma explicação da similaridade que a gente vê entre os organismos que a gente quer explicar mas dentro disso a gente tem as hipóteses de espécie a gente tem as hipóteses antogenéticas a gente tem as hipóteses de variação intraspecífica a gente tem as relações tocogenéticas e aí um monte de nomezinhos complicados que estão invisíveis mas representadas dentro dos cladogramas que a gente estuda e aí uma vez que você passa a entender todos esses diferentes níveis de hipótese como eles se relacionam e se somam para gerar o conhecimento evolutivo que nós temos a gente passa a compreender melhor o porquê esse conceito de fóssil vivo ou de estabilidade não evolucionária né de patamares de não modificação é equivocada porque você tudo bem pode ter um período de não modificação específica mas os outros níveis de modificação estão ocorrendo e não podem ser menosprezados porque eles justamente podem ser os potenciais variações que gerariam as modificações filogenéticas ou específicas então não dá para finalizar sem fazer uma ode ao quão os crocodilianos são incríveis e aqui só alguns exemplos né eles são animais fofíssimos porque borboletas mariposas bebem de suas lágrimas e de restos que ficam em seu rostinho e dá essas fotos incríveis eles são animais capazes de escalar árvores de escalar cercas são animais que correm são animais que pulam são animais que cuidam dos seus filhotes são animais que em algum nível de inteligência eles conseguem usar gravetos como essa fotinha ali do meio para atrair aves e predar essas aves então são animais fascinantes que tem pelo menos 24 a 32 espécies vivas ainda hoje em dia que a gente ainda conhece muito pouco justamente por causa desses preconceitos derivados dessa ideia de fóssil vivo então se você é biólogo se você é bióloga se você é bióloga se você é da geologia quer estudar fósseis vem para o lado dos crocodilianos porque trabalho não falta a gente tem muito a entender desses grupos e eles são organismos fascinantes maravilhosos incríveis e só para reforçar essa ideia dos estudos do quão são necessários esse trabalho que saiu esse ano ele traz uma revisão muito ampla de todos os trabalhos que nós temos sobre a importância ecológica e conservação dos crocodilianos e a conclusão desse trabalho é muito triste porque apesar de todos esses anos de estudos a gente ainda tem poucos estudos ou melhor os dados que nós temos são insuficientes para a gente entender de forma precisa qual é a real importância desses animais que como eu falei aqui na América do Sul por exemplo é o maior predador da América do Sul e a gente se quer entender qual é a importância ecológica deles e a gente está simplesmente extinguindo e assassinando eles de forma ilegal por meio de caça por meio de poluição por meio de degradação do ambiente degradação das florestas então a gente pode acabar terminando de extinguir esses animais que trazem que representam uma história evolutiva de muitos milhões de anos e que são animais fascinantes e que a gente ainda sequer compreende o quão magnificou eles são então fica esse clamor e esse pedido aí para a gente ter mais atenção para esses animais tão maravilhosos e aí então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui espero que vocês tenham gostado para quem gostou da minha palestra e quiser ver mais os meus conteúdos eu tenho um canal no youtube que chama make science br eu tenho uma coluna que chama túnel do tempo que eu posto todo mês lá no fauna news e eu participo também das iniciativas da herpetologia segundo as herpetotólogas e da rede cunha que estão no instagram twitter facebook também é sempre trazendo conteúdos né de divulgação científica de exaltação às mulheres na ciência e serão todos sempre muito bem vindos e um último spoilerzinho aqui propaganda né como eu falei eu trabalho no museu da amazônia que é um museu privado no sentido de uma organização sem fins lucrativos que eu estou aqui trabalhando para ajudar a construir uma exposição de paleontologia aqui é um spoiler do que vai ter lá né também vai ter um purossauros em tamanho real lá e tudo isso é uma coisa que vai acontecer muito em breve e aí eu queria convidar vocês para quem ainda não conhece o musa procurar o site e tudo mais e caso você tenha condições financeiras de tentar considerar se tornar um amigo do musa porque nesse período de quarentena o musa ficou fechado obviamente por causa das normas de segurança e toda a receita que mantém os funcionários e o musa funcionando ele vem justamente dos ingressos das pessoas que vem visitar o museu e nesse período que ele ficou fechado ele não só secou essas reservas como também precisou fazer algumas dívidas para manter os funcionários e dentro do site do musa você tem lá como se tornar um amigo do musa e por meio dessa contribuição você vai estar ajudando o musa a se manter e trazer sempre mais novidades conteúdos e exposições maravilhosas e para quem um dia tiver oportunidade após essa quarentena após a pandemia terminar vai ser um prazer enorme receber vocês aqui no musa e é isso obrigado pessoal parabéns Lucy foi muito legal viu muito show obrigado temos uma participação especial aqui ó que legal como é que chama a Lúcia para falar não me chamam eu estou ofendido que história é essa Rafael parabéns parabéns acho que é um trabalho muito bacana né eu acho que esse tipo de atividade é absolutamente fundamental a divulgação da pesquisa científica feito inclusive pelos jovens dos novos valores eu achei bem bacana assim a tua colocação da responsabilidade social que nós temos que ter isso abrange vários aspectos você mencionou vários desde a questão da sobrevivência da instituição na qual você está trabalhando até mesmo a questão da necessidade da gente fazer pesquisa sobre um grupo realmente fascinante que só perde de um você já sabe qual era não vou falar aqui poxa saco mas fora isso gostei mesmo parabéns aí é uma surpresa parece aí tal e eu tive que ficar meio no segredo aí mas parabéns parabéns aí e mais uma coisa eu espero algum dia ver um livro aí sobre crocs que você devia escrever tentar fazer uma coisa popular bacana também já que você está entrando veredando para essa área de divulgação científica ser uma coisa muito legal é uma ótima ideia obrigada obrigada pela presença aí também obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite seja bem-vinda parabéns pela palestra boa noite Alexander como vai como está o nosso museu nessa pandemia boa noite mesmo teve lá manteve lá a garra sabe da luta enorme que é o museu nacional mas é muito importante isso é só o museu nacional que precisa de ajuda várias instituições inclusive museus pequenos museus que tem essa noção essa 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 vocação de lucrativos que é o trabalho num local muito legal é mais fácil você ser museu no Rio de Janeiro em São Paulo em Porto Alegre do que na Amazônia né então acho assim bem bacana que a gente valorize essas instituições e que a gente orgulha muito de tê-las eu tenho certeza que a Lúcia vai achar que o terossauro na Amazônia não vai lembrar da gente aqui uma hora vem parabéns aí pelo trabalho um grande abraço da FBG e a toda a equipe né do museu eu acho que a importância dos museus né pra produção de conhecimento científico é indiscutível né então a gente precisa realmente ter uma campanha de valorização dessas instituições tá parabéns pelo seu trabalho a palestra foi fascinante muita gente né muitas famílias inteiras assistindo né pessoas de toda a vida a gente parabéns muito ótimo obrigada Oi Elisa eu achei que você tinha acabado de falar eu ia comentar que hoje tem gente até do direito aqui nessa assistida da palestra e eu falando coisa complicada meu só direito tá acostumado coisa bem complicada mas é bom que tem pessoas de todas as idades né e isso que é isso que a gente chama de geodivulgação né alcançar todos né de uma forma tão tão plural né e aí nisso a gente tem só no no facebook foram mais de mil pessoas né e no no tódio certificado que é o que a gente tem realmente certeza de que de certeza de que realmente assistiu a palestra inteira foram mais já foram por enquanto mais de 300 né isso aí já já é mais do que um simpósio regional né qualquer então a gente fica muito contente agora a gente tem muitas perguntas aqui que vão do simples até o até o complexo Lúcia até o oeste tá complicado é é vamos lá vamos ver se eu dou conta né já aproveita o seu o seu seu orientador aqui presente né ajuda aí posso projetar uma Elisa pode então lá primeiro aqui ó quais são as questões mais marcantes que são passadas de uma espécie pra outra Tiago Henrique Silva isso é uma boa pergunta e isso é muito difícil de responder porque é extremamente relativo ao que você considera como uma característica marcante se você considerar como característica marcante algo que faça com que o organismo esteja melhor adaptado ao ambiente que ele vive então a gente vai esperar que essas características correspondam a feições que gerem algum grau de melhor adaptação desse organismo ao ambiente que ele vive agora se for algo marcante por exemplo um outro exemplo de algo marcante é quando você tem animais que possuem dimorfismo sexual ou seja os machos e as fêmeas tem anatomias diferentes e isso gera diferenças também na forma de corte e tudo mais então ter alguma característica que traga algum benefício nessa corte poderia também ser um exemplo de característica marcante que poderia ser dada para um indivíduo de uma espécie mas isso isso de marcante é uma coisa muito humana então a gente precisa definir bem o que seria esse marcante para tentar entender o mais especificamente possível a gente pode aumentar o nível tem o nosso querido Roberto Candeiro ah Candeiro mandou uma pergunta aqui Lúcio por que o grande tamanho do Purussaurus a distribuição do gênero era ampla o clima da Amazônia no passado Purussaurus era semelhante ao de hoje Candeiro não deixa barato boas perguntas Candeiro o porquê do tamanho é uma coisa complicada porque arremeteria uma ideia de que existe um motivo do porquê as coisas aconteceram em termos de evolução isso pode ter simplesmente acontecido porque existia pré-adaptações para que acontecesse e não necessariamente porque necessariamente traria algum benefício é que eu falei numa perspectiva muito adaptacionista do processo evolutivo mas se você para para olhar com mais aprofundamento dentro da biologia nem tudo que é herdado nem tudo que é fixado tem alguma relação a adaptação no ambiente específico que o indivíduo vive mas o que a gente tem certeza é que o fato dele ter atingido grandes tamanhos foi uma da causa mortes ou motivo de extinção desse organismo e não o clima e o ambiente no mioceno alguns oito dez milhões de anos atrás era bem diferente do atual porque os Andes a cordilheira norte dos Andes iria ali da Colômbia um pouco do Equador até a Venezuela ainda não tinha terminado de subir então a gente ainda tinha uma região aberta os ventos eram diferentes a pluviosidade era diferente a influência marinha existe alguma discussão quanto ela influenciava nas bacias hidrográficas dessa região mas o que a gente sabe então é que existiam ainda um clima um pouco mais quente de modo em termos de média geral e ambientes extremamente mais com rios mais amplos maiores e mais uma região mais úmida embora também houvesse alternâncias entre coisas que lembrariam a floresta amazônica que a floresta amazônica propriamente dita ela tem alguns poucos milhões de anos ela é uma floresta relativamente nova então onde os purossauros viveram não era a Amazônia é o que a gente chama de proto-Amazônia e tudo mais e também tinha então regiões de cerrado que representariam essas regiões um pouco mais secas e então é isso a gente não é capaz de explicar o porquê da evolução a gente é capaz de explicar o porquê deu certo vamos dizer assim então existiam essas pré-adaptações ao gigantismo e uma vez você se tornando um animal gigante e vivendo em um ambiente em que existia a megafauna de mamíferos então você tinha preguiça gigante toxodonte gliptodonte toda uma diversidade de animais gigantescos você passa a ser um dos poucos que é capaz de realmente predar esses animais e consumir eles então você ocupa um nicho muito específico e aí quando vem uma mudança climática e ambiental decorrente do fim do surgimento dos Andes você tem uma mudança na vegetação no clima e também na distribuição desses organismos que eram as presas deles e aí não aguentou vamos dizer assim Elisa quer selecionar alguma aí? Ligar meu microfone aqui liguei meu microfone eu quero sim sempre adoro perguntar se tem uma coisa que eu gosto de fazer é perguntar vou pegar isso daqui também que é um pouquinho mas já é um tanto mais uma pergunta mais light o nobre Yuri professora Lucy por que o espinossauro parece tanto um jacaré? não parece isso é a viagem de quem descreveu o espinossauro são bichos completamente diferentes a morfologia dos dentes do rosto são muito diferentes ainda mais agora que você começa a ter um entendimento melhor do resto da anatomia do animal então eu na minha opinião eu estou até em teoria tenho um trabalho já submetido tentando desmistificar um pouco essa similaridade eu acho que isso foi uma comparação meio infeliz que fizeram na época tinha ali sua sua fundamentação porque realmente eram animais que se conheciam poucos fósseis eram animais que você ainda não entendia o posicionamento filogenético e consequentemente não entendia bem da ecologia deles mas à medida que a gente foi progredindo e descobrindo animais cada vez mais completos novas espécies crânios mais completos a gente passa então a entender que realmente de croque ali não tem nada tem uns a gente tem um problema às vezes de atualização né porque a tecnologia evolui evoluem os resultados evoluem os conceitos e só que isso às vezes fica parado as pessoas ficam esquecendo que já passou né que isso é antigo esse pensamento e ainda mais quando elas vêm de áreas mais específicas né que aí são revisitadas com menos frequência e tudo mais aí é realmente esses dias esses dias mesmo alguém mandou pra gente da SBG um livro um livro não lembro de qual estado mas que falava da granitização até hoje tem livro de geografia que fala de granitização então assim é complicado quando vai quando vai pro universo dos livros didáticos pelo menos na época da graduação a gente fez um cálculo muito por cima era sei lá 10 anos de defasagem científica né que não sei se hoje em dia tá pior mas é um distanciamento muito grande do que os alunos aprendem e o que a ciência realmente tá produzindo é por isso que é tão importante esse trabalho aí de geodivulgação e parabéns pelo seu inclusive né obrigada aproveitar já pra mandar um parabéns bom vou pegar mais uma pergunta pode tá tá sem microfone manda ver tô só monitorando aqui as mensagens ah tá beleza é tem muitas fóssil do purosauros brasileiros não tem dentes da Alessandra Gonzaga cortou um pouco desculpa porque esse fóssil do purosauros brasileiros não tem dentes infelicidades da preservação dos fósseis é é é relativamente comum você achar fósseis de mandíbula ou crânio com pelo menos alguns dentes mas esse especificamente o crânio grandão do purosauros o tipo de preservação dele apesar dele estar bem completo ele mostra algum grau de retrabalhamento retrabalhamento é quando por exemplo o crânio do animal né quando o animal morreu se soltou desarticulou sofreu algum grau de rolamento e depois foi soterrado e preservou mas nessa transição os dentes provavelmente se perderam e o tipo de fossilização que aconteceu é uma fossilização um pouco ingrata porque ela estoura um pouco a superfície do material então algumas partes do fóssil ela está distorcida pelo próprio processo da fossilização mas um outro ponto também que pode ter ajudado a quebrar esses dentes é porque os dentes realmente eram muito grandes e quanto maior o dente mais pontos de quebra e basicamente por isso mas olha não é impossível você encontrar que esse animal ele era um animal adulto a gente não sabe se é macho ou fêmea só pelo crânio mas ele definitivamente era um animal senil pelas suturas pelas suturas que a gente vê consegue ter ali algum indício de que esse animal já era um animal senil até pelo próprio tamanho e isso não é de se espantar se esse animal já não tivesse dentes desde a sua fase viva existem vários animais vários crocodilianos que você encontra senis que não produzem mais dentes por alguma doença ou por alguma deficiência alimentar ou que estão temporariamente sem dentes por causa de ter quebrado eles então não precisaria de um estudo um pouquinho melhor para entender se isso foi algo antes ou depois da bioestratinomia né desse processo de facilização legal legal obrigada e aí alguém quer me perguntar alguma coisa fala olha eu comecei na biologia depois que eu fui para a gel né então perguntar para mim se eu quero perguntar alguma coisa eu poderia ficar com um tempo né eu adoro falar dessas coisas mas a pergunta que eu tenho né Lúcia você acha que é possível estabelecer alguma comparação evolutiva entre o puro sauro né é claro que tem questão da idade né questão do paleoambiente também mas entre o puro sauro e os crocodilomorfos da sub-bacia Bauru no norte da base do Paraná tem uma relação com eles entre eles uma relação morfológica né entre eles ou você não vê uma ligação evolutiva entre as duas espécies ligação teria mas muito distante assim e não teria também similaridades em ambientes porque na região do Bauru né que pega o Triângulo Mineiro boa parte de São Paulo essa região era uma região que tinha rios tinha só que outros tipos de rios rios um pouco mais meandran mais secos né e um outro clima e uma região via de regra pelo menos interpretada como mais árida né então a gente tem nessa região crocodiliformes semi-aquáticos mas de porte médio vamos dizer assim né que seriam de tamanhos similares aos atuais que a gente tem mas a grande diversidade e dominância nesse período aí nessa região eram de crocodiliformes terrestres né e aí tinha os carnívoros como por exemplo os bauruçuquídeos e teria também os onívoros né que seriam os notoçuquídeos são animais que são particularmente fascinantes não são animais tão grandes alguns raras exceções eram animais de talvez três metros mas a maioria via de regra eram animais pequenos e que tinham adaptações nos dentes que a gente esperaria ver em mamíferos né o Kellner por exemplo participou da descrição de várias dessas espécies aqui do bauru que tinha essa modificação dos dentes que a gente chama até de molariforme como uma homenagem né a essa morfologia que os nossos dentes de mamífero tem então é uma coisa completamente diferente em termos de comparação é mais fácil comparar a nossa fauna da Amazônia atual com a fauna da época do purussauros e a do bauru é mais fácil comparar com alguma região da Argentina num período equivalente ou até mesmo a região da Bahia a Bahia tem um cretáceo um pouco mais antigo e a própria região do Araripe que não tem lá uma diversidade tão gigantesca de crocodiliformes mas essas duas outras regiões do litoral aqui do Brasil teriam uma história evolutiva muito mais compartilhada com o bauru do que essa galerinha do Acre por exemplo legal muito bom posso fazer uma pergunta para a Lúcia Teteia fácil 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 não sei nem se você abordou isso na sua apresentação você como certamente mostrou muito bem que a história dos crocos de holomorfos era bastante diversificada os animais eram muito diferentes acabou de citar esses dentes no Arariformes como a gente procura fazer essa alusão essa dedição totalmente diferente e que diretamente estaria envolvida a questões alimentares mas você vê você nota que houve uma diminuição da diversidade desse crocogilomorfos hoje você falou de várias espécies pode ser mais ou menos dependendo do autor mas a pergunta que eu te faço na verdade é só um dúvida porque o que você acha que eles resistiram e ultrapassaram o KPG porque que não se extinguiram com a maioria de genossalvos e segundo a que você atribui ou se existe isso não sei se tem alguma coisa na literatura ou o que que você pensa sobre isso a essa vamos dizer assim diminuição de diversificação de morfologias essa é uma pergunta muito boa porque é uma pergunta muito viva eu diria a gente ainda está realmente debatendo as duas perguntas mas em termos da extinção até recentemente a gente tinha essa ilusão vamos dizer assim que só a linhagem que deu origem aos crocodilianos viventes que passou dessa extinção do KPG mas a gente tem fósseis aqui no Brasil na América do Sul de uma linhagem de crocodiliformes aquáticos marinhos que são por exemplo os os girossaurídeos estava fugindo o nome os girossaurídeos daí a gente tem o hipossauros derbianos a gente tem o agora o outro eu esqueci mas tem esse pessoal fóssil aqui que eram animais marinhos que sobreviveram ao KPG e um outro grupo que sobreviveu a essa passagem e que teve uma diversificação relativamente alta depois dessa extinção é um grupo que é chamado de cebecídios que eram de animais carnívoros e terrestres e aí uma coisa que tem se observado em comum com essas três linhagens é que isso guarinissucos guarinissucos deu branco o nome dele meu Deus essas três linhagens que são completamente diferentes uma linhagem aquática uma linhagem aquática marinha uma linhagem semi aquática de água doce que deu origem aos crocodilianos atuais e uma linhagem completamente terrestre carnívoro o que a gente observa é que os organismos as espécies desses grupos que estavam sobrevivendo nesse período de extinção do KPG eles tinham algo em comum que era o compartilhamento ou acesso a alimentos da região de águas doces porque um dos dos ambientes mais afetados durante essa extinção foram os ambientes marinhos que a gente também teve uma extinção gigantesca de animais marinhos incluindo os grandes répteis que ocupavam os mares e tudo mais e isso teve impactos também no recurso de peixes e tudo mais então o que tem se indicado é que os micro ambientes que correspondem a lagoas e pequenos rios eles tiveram um impacto em termos de disponibilidade de recursos menor do que os ambientes terrestres e do que os ambientes marinhos então todas essas três linhagens tinham organismos que estavam de alguma forma relacionados a esses ambientes protegidos durante a extinção isso poderia então ter garantido essa capacidade de sobreviver a esse processo de extinção e consequentemente se diversificar depois aí a linhagem dos girossaurídeos e a linhagem dos sebecídios elas se extinguíram um pouco depois alguns 20 30 milhões de anos depois da extinção e aí ficou realmente só essa linhagem dos nossos crocodilianos atuais esses semi-aquáticos que a gente conhece e aí o porquê dessa degradação ambiental em termos de diversidade desse grupo que uma vez foi tão diversificado eu acho que uma das explicações está relacionada justamente com uma sequela dessa extinção do Cretáceo porque a gente até o Cretáceo tinha linhagens inúmeras eu confesso que eu não tenho um número mas pelo menos mais de 10 linhagens evoluindo independentemente de formas diferentes por recursos e ambientes diferentes e depois dessa extinção a gente ficou com 3 linhagens só que depois duas não duraram muito tempo e aí sobreviveu essa que vem tendo as suas dificuldades em termos de adaptação um exemplo que eu acho que os mamíferos podem ter alguma culpa nessa diversificação pelo menos aqui na América do Sul é que o melanossucos como eu falei é o maior jacaré que existe hoje em dia 4, 5 metros de tamanho um adulto de jacaré de melanossucos o jacaré azul ele corre risco de ser predado por uma onça ele mesmo ele sendo adulto ele é alvo de predação de mamíferos por exemplo e os crocodilos da Índia podem ser predados por tigres os crocodilos da África são predados por leões e tudo mais então eu acho que a evolução dos mamíferos como animais que competiam pelos mesmos alimentos e que também passaram a predar esse grupo pode vir a ter algum impacto nessa desdiversificação do grupo mas isso é uma coisa muito ainda aberta a discussões legal posso tirar uma dúvidinha rápida que eu lembrei agora falando dos outros continentes e o crocodilo de água salgada lá da Austrália que tem lá no norte da Austrália no norte eu acho ele tem alguma diferença morfológica alguma coisa para dizer sobre essa questão dessa mudança de ambiente o crocodilos porosos que é essa espécie ele na verdade pega toda aquela região ali de mar que vai da Austrália até o sul da Ásia e ele é um animal dos viventes que tem mais adaptações a lidar com o ambiente salobro e quais seriam essas adaptações geralmente é uma língua queratinizada porque a língua é um tecido mole que faz muita troca quando está em contato com a água do mar por isso que a gente sente muita sede também por exemplo e para você viver no mar sendo um organismo que ou vem da terra ou vem da água doce a gente tem que lidar com a perda de água para o ambiente e existem formas de lidar com isso e ele tem praticamente todas que é uma língua queratinizada ou seja, ela tem uma camada de queratina em cima da língua que ameniza essa perda de água ele tem glândulas de sal muito desenvolvidas na língua e acessórias da boca que permite excretar o excesso de sal do corpo e também tem a região da cloaca que para quem não sabe é a união dos orifícios primordiais nossos que fazem todas as funções e ali nessa região e nesse órgão ele também faz trocas para tentar equilibrar essa perda de água para o ambiente então ele em termos de morfologia óssea por exemplo não teria nenhuma modificação mas em termos de morfologia de tecido mole e de fisiologia como um todo eles são extremamente bem adaptados é Lúcia você vê como a gente está como a gente tem muito para aprender nós estamos aqui são os múltiplos profissionais de várias ciências e estamos aqui conversando com uma exímia pesquisadora na área de crocodilos e eu assim eu nunca entendi por que eu escrevo o e-mail mas eu acho que cabe já que você falou por que o Guarinosurus ele não se extinguiu por que ele é tão guerreiro assim porque ele tinha tudo para extinguir no Cretáceo mas ele segurou a onda né e mesmo sendo marinho ele foi um dos poucos que não extinguiu né você consegue você já conseguiu imaginar por que que eles não extinguiram então o Guarinosurus que faz parte dessa linhagem dos girossaurídeos que são crocodiliformes estão ainda longe de chegar nessa linhagem dos viventes é o Hipossauros derbianos e o Guarinosurus que são animais que viviam em ambientes marinhos aqui do Brasil eles já existiam após a extinção do Cretáceo então eles já eles não precisaram muitas aspas sobreviver à extinção mas a linhagem que eles pertencem e que tem algum parentesco com eles é existia aqui no na Colômbia se eu não estou enganada e esses fósseis da Colômbia são fósseis de espécies de girossaurídeo que viviam em ambientes de água doce e estão ali próximas a esse momento de extinção reforçando então essa ideia de que aqueles animais que estavam de alguma forma vinculados aos ambientes de água doce teriam essa capacidade de sobreviver ao Cretáceo e aí uma vez que esses ancestrais deles sobreviveram alguma dessas linhagens dê origem a esses animais guerreiros de fato e que existiram no nosso litoral e que pena que não existem mais seria legal sim posso fazer um rápido comentário eu não resisto e a Lúcia pode me corrigir tem outro negócio legal sobre o Dígido Saurídeo como muito bem falou existia no Cretáceo mas existia no Cretáceo de uma forma não tão diversificada aí depois disso eles explodiram na diversificação depois do Cretáceo e aí vou provocar a Lúcia agora vamos ver por que você acha que aconteceu isso? Bom os trabalhos mostram e eu concordo particularmente que a extinção dos grandes outros répteis marinhos os mosasauros os plesiosauros e tudo mais liberou nichos para essa diversificação dos crocodilianos só que aí não funcionou durante tanto tempo assim mas realmente deu esse potencial de se diversificar um tempo pelo menos e gerar essa diversidade que a gente viu nas margens aqui da América do Sul na África é basicamente muito legal oxe a vida dá para conversar a noite inteira valeu a gente pode variar né tem um jogo importante eu já estou olhando aqui a gente vai fazer uma rodada já estou rezando a gente pode fazer uma rodada para participar de vulcão depois de tectônica depois é para rocha eu vou com alcalino muito interessante tem uma incrível acho que deu uma bob aí para a nossa nossa live acho que foi uma das palestras que mais teve perguntas sabia ai que legal tem umas que você respondeu ao longo da apresentação e outras que você acabou respondendo aí como a do Henrique perguntou sobre a evolução deles e tal eu acho que eu fiquei satisfeita acho que deu para responder a pergunta dele ficou feliz valeu nossa presidenta quer encerrar Simone eu queria agradecer em nome da sociedade parabenizar mais uma vez ressaltar a importância desses museus em todos os lugares do Brasil eles precisam realmente de muita atenção de muito cuidado gostaria de saber também mais uma vez a presença do Museu Nacional que a gente tem todo um carinho muito especial e desejamos que as obras estejam caminhando bem e que em breve tenhamos então novamente nosso museu à disposição de um público da nossa sociedade no momento que isso for possível enquanto isso fiquemos todos em casa todos todos e todas em casa para não contribuir com esse crescimento dessas contaminações então desejo meus parabéns toda sorte e sucesso conte com a SBG a sua parceira está naquilo que você precisar estamos aqui todo momento tudo e venha então se juntar a nós no nosso projeto de popularização da ciência e inversamente estamos também à sua disposição para divulgar os seus projetos e tudo aquilo que você achar que a gente pode colaborar com vocês aí do Musa e com o trabalho maravilhoso que você tem feito e da sua equipe toda parabéns então eu convido o Museu Nacional então para encerrar a nossa live dando uma palavra aí para o nosso público que está querendo saber sobre o museu como está o museu como podemos esperar a gente conversou sobre o museu bastante mas eu queria enfatizar um aspecto que envolve o museu mas também envolve a nossa palestrante isso é uma coisa legal o Museu Nacional perdeu muito eu não quero em nenhum momento mitigar isso mas a gente se orgulha de poder ainda continuar primeiro gerando conhecimento e segundo gerando bons pesquisadores pesquisadores como a Lucy acabou de mostrar para vocês e o negócio legal que a Lucy está enveredando por esse lado além de fazer pesquisa por esse lado da divulgação científica eu acho que é muito importante eu acho que é fundamental e que as pessoas se inspirem nisso a divulgação científica faz parte do novo mundo dos pesquisadores já era para fazer antes mas agora é essencial se a gente não se comunicasse se a gente não como atuar não mostrar à sociedade a importância das nossas instituições científicas culturais e iniciais a situação nossa vai ser mais difícil e para a Beninza respeito pela iniciativa Lucy um grande abraço tá obrigada foi um prazer que honra obrigada gente depois vamos para o assunto estou brincando estou brincando eu não resisto eu não resisto você sabe né uma vez a luz você vai ter o seu também é verdade é verdade talvez sempre sempre esse viés de formação de pessoas dos museus também né formação de pessoal qualificado isso é extremamente importante né a gente ressaltar porque muita gente não conhece essa faixa viva né do museu né acha que o trabalho do museu está relacionado apenas entre aspas né com a conservação do seu aceito mas também a produção do conhecimento e formação de pessoas então isso realmente precisa ser de parabeniza então gostaria então acho que a gente pode encerrar aí com a nossa programação de amanhã um grande beijo em todas e todos e todos bom gente a nossa programação continua na sexta agora só rapidinho você está vendo aí que é para a gente se conviver com uma palestra sobre puros sauros se deu mal Lúcia vai ter que voltar para o quadro negro vai voltar um prazer só chamar que nós volta vai pensando na data aí mas legal a gente volta na sexta às 17 horas com a diversidade geológica do patrimônio histórico e cultural brasileiro com o professor Antônio Gilberto Costa da UFMG então vamos continuar aí com essa parte importante de preservação preservação divulgação muito obrigada boa noite gente até sexta então boa noite obrigado a todo mundo e obrigado pela oportunidade e pelo convite obrigado Kiana pela presença surpresa agradável queremos você pertinho da gente abraço beijos show de bola